Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas, só amanhã, de manhã Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas, só amanhã, de manhã Já nasci em Laquanda de Santo, não tem começo Cada um que me aparece João Rubinato Se eu precisar algum dia De novo Não sei o que será Pois vivo na ma... O próximo Entrei porque eu quis entrar no rádio Foi duro, mas entrei como calouro Na Rádio da Cusa do Sul, na Rádio da Cusa do Sul Na Rádio da Misericórdia Ali eu cantava o samba do Lué Rosa, bonito De Nossa Filosofia O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Várias vezes ele foi gongado Mas ele não desistiu E um dia, como ele gostava de brincar O cara do gongo dormiu Ele foi aprovado cantando Filosofia do Noel Rosa Seu Jorge, eu só preciso de uma chance Mais uma Dessa vez eu nem fui gongado, seu Jorge O senhor podia me contratar? Olha, meu rapaz Você não desafinou, só isso Mas pra ser cantor na rádio Precisa de muito, muito mais É, preciso simpatia Bom humor, bela estampa E esses atributos eu tenho de sobra Senhor João Rubinato Eu vou lhe dar um conselho Sim, senhor Desista O senhor tem uma bela voz Pra acompanhar de fundo Na minha cara, ele falou um dia dele, viu? Ele falou a minha cara Ele falou a minha cara só Eu pense que ele não desistiu não Eu tava mentindo pra ele mesmo Coitado Acompanhar de fundo Sabe qual é o grande defeito dos ouvidos? Não É não ter pálpebra A gente tem que ouvir cada coisa Acompanhar de fundo Também, sambista chamado João Rubinato, já viu? Rubinato, é muito comprido Com esse nome italiano eu tô lascado Podia cantar ópera João Rubinato é uma porcaria Eu tenho de arrumar um nome supimpa Diferente Oi, João, pode usar o meu A Dona Irã? É A Dona Irã Tá aí, bacana A Dona Irã Barbosa Cantor e compositor Ator de rádio, cinema e televisão Boêmio, corintiano Engraçado e triste Esse foi a Dona Irã Barbosa O homem que inventou o samba paulista Nas suas caminhadas pelas ruas de São Paulo Que já foi chamada por alguns de o túmulo do samba A Dona Irã subiava melodias Que se tornaram canções de sucesso Cantadas até hoje Com certeza você já ouviu a Dona Irã Barbosa Mas se ainda não o conhece Preste atenção pra saber o que estava perdendo E para descobrir entre belas e divertidas canções Uma cidade que não existe mais Se o senhor não tá lembrado Dá licença de contar É que aonde agora está Esse adivinçoado Era uma casa velha Um palaceiro e assombradado Foi aqui, seu moço Que eu mato doce e o joca Construímos nossa maloca Mais um dia Nem quero me lembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou Deu vá Saudosa maloca Maloca querida Din din do em donde nós passemos Dias felizes de nossa vida Saudosa maloca Maloca querida Din din do em donde nós passemos Dias felizes de nossa vida O Adonirã tem um cungue de reportagem muito grande Que na música popular brasileira a gente encontra, pode dizer, praticamente só no Noel Rosas Que era o repórter da Lapa, repórter da vida carioca E o Adonirã de São Paulo, dos bairros pobres de São Paulo O Adonirã misturou esse italiano anarquista do Malatessa da família dele Ao caipira do interior, aos metalúrgicos que já na época existiam aí do ABC Aos 24 anos, Adonirã morava em Santo André com a família E trabalhava numa loja de tecidos aqui em São Paulo Com sua lábia infalível, ele convenceu os pais de que deveria morar perto do emprego E se mudou para um quarto de pensão no centro da cidade Na época de ouro do rádio, Adonirã decidiu ser artista Largou o emprego e comunicou a decisão à família Foi um escândalo Um artista trabalha, papai, muito Nela família Rubinato, não tem espaço para artista Nela família Rubinato, não tem solo para de jovem Pronto, eu não sou mais um Rubinato Meu nome agora é Adonirã Barbosa Naquela época quase foi necessário mudar o nome Por causa dos meus avós Por causa da convivência de sociedade Então vamos ficar sabendo que o senhor Rubinato, filho do senhor Fernando E a dona Ema era o artista do irmão Barbosa Eu sou a lâmpida E as mulheres É as mariposas Que fica dando volta em volta de mim Todas as noites Só para se esquentar Boa noite, mariposa Boa noite, lâmpida Permita-me oscular-lhe a sua face Pois não, mas rápido Porque daqui a pouco eles me apagam, viu? A gente precisa de mais uma pessoa Para fazer a cobertura do carnaval Pois eu e o ranchinho damos conta, Jorge Não dá, Alvarenga O maestro quer alguém que saiba cantar samba O diacho É que a essa altura do campeonato Está todo mundo contratado Alvarenga e ranchinho, hein? Eu ouvi dizer que vocês vão fazer o carnaval da Rádio São Paulo, hein? E eu, seu Jorge Não tem uma vaguinha para mim, não? Você não desiste mesmo, não, João? O João Gongado ficou no passado A Donirã, muito prazer A Donirã? A Donirã Barbosa Eu fiz uma marcha bacana, posso mostrar? Olha, se você for melhor compositor do que cantor Não esculacha, doutor Não, a marcha é boa Ouvos com a fala Dona Boa Dona Boa Vem pro cordão E não fique assim a toa Dona, dona, dona boa Dona Boa Vem pro cordão E não fique assim a toa Quando você aparece E esquece Na Avenida São João O próprio sol enlouquece E esquece a obrigação Dona, dona, dona boa Dona Boa Vem pro cordão Mas é uma porcaria Vem pro cordão E não fique assim a toa Dona Boa Dona Boa Vem pro cordão E meia, meia, meia Jota e Meredo Rio, jane do Rio Partido Carioca, meu Né, isso Essa é a mais rica Primeiro lugar Deixa a cerveja Que é tudo por minha conta 500 fruzeiros 500 melés Que era muito dinheiro Na mesma noite Gastamos tudo Gastou tudo Agradei mil amigos Como cantor A Dona Irã Não fazia tanto sucesso Mas já como comediante A carreira tomou um impulso E ele conseguiu Ganhar algum dinheiro A Dona Irã Decidiu se casar E teve uma filha Mas o casamento Não resistiu a boemia Mas tinha uma frase Que eu achava genial Que ser mulher E artista Você precisa ser Mais artista Que o artista A Dona Irã A Dona Irã A Dona Irã A Dona Irã Eu estou falando Com você Essas são horas De chegar Você sabe que horas A Dona Irã Agora Agora Vamos ligar Pois muito bem Senhor sambista Segura aqui Agora quem vai pra rua Sou eu Mãe Mãe Eu estou aqui Afim de lhe avisar Que minha vida Com ele Não tem mais jeito Não Ó mãe Ele não trabalha Não faz nada Só aparece De madrugada Todo alcool Latrado Com o corpo Fechado O casamento Foi fadado Ao fracasso Só teve de bom Mesmo a filha Maria Helena Que o Dona Irã Sabiamente Como todo mundo Reconhece hoje Entregou pra irmã dele Cuidar Nunca houve um afastamento Mesmo porque A mamãe não deixaria Jamais O Joaninha Era o irmão Queridinho Eu ia a São Paulo Visitá-lo A vida dele Era a boemia Mesmo A cidade As ruas Os amigos Não reclama Contra o temporal Que derrubou Seu barracão Não reclama Aguenta a mão João Como se pede a ponte A diferença do meu samba Para os do Rio E dos lugares São os temas Que eu abordo Os temas Que eu pego As letras minhas Que falam Que falam Como o povo fala Nós fomos Peguemos Nós vai Depois E ele achava Que tinha que falar Errado Senão O povo Não entendia Ou ficava Engraçado Ou eles Não entendiam Mesmo Eu como sou Povão Sou corintinha Sou povão Ainda faço Minha letra Dessa base Não é que eu forço Não Eu sou assim mesmo No início Dos anos 40 A Donirã Ainda lutava Por um emprego No rádio Quando conheceu A pessoa mais importante De sua vida profissional O roteirista Oswaldo Molles O Oswaldo Molles Enxergou na Donirã A veia da atuação E a veia cômica E aí criou Primeiros personagens Para Donirã E aí que o Donirã Realmente ganhou O grande cartaz dele No rádio de São Paulo O primeiro a fazer sucesso Foi o Zé Conversa Já viram só esse nego Não há jeito de trabalhar Pois o meu único emprego É achar sarna Para coçar Nego Tu está me enrolhando Sem emprego Não dá para casar Casar? Não dá Minha maloca é tão pequena Que se eu drumo lá dentro Tenho de sair Para roncar Nós dois Não cabe lá Ele deu uma flechada Assim no meu olhar Flechada é uma flertada? E foi assim que a Donirã Curiosamente até conheceu A Matilde A esposa dele Que era uma das fãs Ali dos programas dele E os dois se conheceram E acabaram tendo Um casamento duradouro Muito obrigado Muito obrigado Que bom que vocês gostaram Muito bom Espera A senhorita Me daria um autógrafo? Eu? Pensei que eu não sei Que a senhorita é uma estrela Imagina O senhor é que é famoso Vamos sair daqui Matilde Antes que essas malucas Descobram a senhorita Para onde? Para o nosso futuro Foram muito felizes Viveram juntos 40 anos Ou um pouquinho mais até Tem o samba Que é uma história Que é lindo Que é o Prova de Carinho Para a Matilde Que é verdade A aliança existe mesmo Com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança Para ela Prova de carinho Com a corda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança Para ela Prova de carinho Nos anos 50 Ter papo Conversar Era um prédio velho Quando foram demoler Eu fiz o samba A solta da maloca Mas rapaz O que é que é isso? O dono mandou O dono mandou derrubado Nira Mas chamou Mandado embora Mas vocês não tem pra onde ir As aranjas Outro lugar Rapaz, quem é que vai ajudar agora A dona Matilde A carregar a sacola da feira Outro vai Sempre tem alguém Mato Grosso A gente vai sentir farta De vocês, viu? Se o senhor não está lembrado Dá licença de contar Que é aqui onde agora está Esse edifício harto Era uma casa velha Um palacete A sobra d'água Foi aqui, seu moço Que eu, Mato Grosso e o Joca Construímos Nossa maloca Mas um dia Nem quero me lembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou Derrubado Peguemos Todas nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Que eu sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso Mato Grosso Que gritar Mas em cima Eu falei Os homens Estacar razão Nós arranja Outro lugar Já se convidamos Quando o Joca falou Deus dá o frio Conforme o povo herdeiro E hoje nós pega a paia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Aproveitando a música Saudosa maloca O produtor Oswaldo Molles Criou o programa História das malocas E retratava com muito humor A vida dos sem teto A Donirã Interpretava o personagem Charutinho Malandro Bom de prosa Folgado Sempre fugindo do emprego Durante 10 anos O programa foi um enorme sucesso Não me amole Rapaz Não me amole Não me amole Deixa de conversa mole Agora não é hora de falar Nós viemos aqui Pra beber Pra conversar Aí veio o Charutinho Que foi o famoso As malocas, né? O Charutinho Criou muita coisa engraçada Também dos Oswaldo Molles Todos os Oswaldo Molles Pensa que é meu não Só criação minha O Charutinho dizia Disposto que não vai pra uma volta Chora na rampa Ele era antes de tudo ator Ele viveu o Charutinho Até o dia que ele morreu A audiência era como se fosse Da novela das oito Naquela época A TV ainda estava começando Então o grande entretenimento Era o rádio mesmo Então uma vez por semana Acho que assim São Paulo parava Pra ouvir a história das malocas E isso deu a ele Um reconhecimento Pelo público muito grande Tá bonito A gente se conhece lá da rádio Você tem um cigarro pra me dar? Desculpa, eu não fumo Você tem um cartão pra me dar? Eu não tenho pra te dar Aí ele deu lá Ernesto Paulelli Não é Ernesto Adoniran É Ernesto Ernesto Paulelli Você é Ernesto Teu nome dá samba Eu vou te fazer um samba Você a duvida, Ernesto? E o Ernesto ficou todo feliz Mas enfim Adoniran só falou isso Não fez naquela hora Em 1955 Eu estava com a minha esposa aqui A dona Alice Em dado momento eu vi lá O Ernesto nos convidou Pra um samba Ele mora no Brasil Nós fomos, não encontremos ninguém Alice Essa peteca é minha Mas que peteca, homem? Que olha O Danirão me fez o samba, Alice Nós não vai mais Nós não semos, tá bom? Com o resto dos convidou O samba ele mora no Brasil Nós fomos, não encontremos ninguém Nós voltemos Com uma baita de uma reiva Da outra vez Nós não vai mais No outro dia Encontremos com o Ernesto Que pediu desculpas Mas nós não aceitemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Mas você devia ter ponhado O recado na porta Olha, turma Não deu Faz terá Vida Que isso não tem importância Não faz Vamos recado assim Mais ou menos Uma satisfação Uma satisfação Me pergunto sempre E por que que eu dei mancada No Adonirão Eu não dei mancada nenhuma Adonirão Eu nunca te convidei Pra você Te convidei pra você Viver na minha casa Você chegou na esquina Voltou Depois que Se lembrou Que tinha mais que fazer Mas Ernesto É isso Se não tinha mancada Não tinha samba Ele pegava uma história Que ele queria dizer uma coisa E ia Atrás de uma melodia Que combinasse com aquilo E ia cantar olhando Ele ia no papai Da Avenida São João E tinha as moças Que frequentavam ali E ele era famoso Tava mal Aí a moça Não dava bola pra ele Era mais bonito Mulherão Segundo ele Aquela ali Pensa que tem o rei na barriga Medida besta Você fala assim Porque ela não te dá A menor bola Encarou ela Botou o dedo No cara dela Falou Vou te matar No dia seguinte Ele veio com a música E cantou pra ela É Iracema Que você Foi atravessar São João Vem um carro Na contramão E te picha no chão Tão delicado Tão amoroso Iracema Eu nunca mais Eu nunca mais Eu te vi Iracema Meu grande amor Foi embora Chorei Eu chorei de dor Porque Iracema Meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre dizia Cuidado no atravessar essas ruas Eu falava Mas você não me escutava não Iracema Você atravessou contra a mão E hoje Ela vive lá no céu Ela vive Bem juntinho De nosso senhor De lembrança Guardo somente Suas meias E o seu sapato Iracema Eu perdi o seu retrato Iracema Iracema Faltavam 20 dias Para o nosso casamento Que nós ia se casar Você atravessou a rua São João Vem um carro De pedra Que tipo Bicha no chão O chofer Não teve culpa Iracema Você atravessou contra a mão Paciência amiga Paciência Em todas as músicas Eu vi nascer É? Para mim Ele cantava para mim Iracema até morri de rir Porque eu critiquei Eu falei Como é que a mulher Vai se atropelar E fez um sucesso Pois é Não vai nem palpite Eu entrei no samba Na casa do Nicolau Na marcação do meu sapateado Tinha um violão Mas um birimbau Foi assim Paci-tiqui-plac-plac Bim-birim-bim E depois do rádio É que ele foi Acabou indo para o cinema Realmente Ele não levava jeito Para galão Mas era o sonho dele Era ser artista de cinema Um dos filmes mais famosos Que a Dona Irã fez como ator Foi O Cangaceiro De Lima Barreto Premiado no Festival de Cannes Na França Beberim-bim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-brim-br Pelos críticos da época, especializados, eu peguei resenhas falando que o Adoniran era um dos pontos fortes do filme. Em que ele é um cangaceiro magrinho, pesado, mal criado, vive cuspindo, um horror o cangaceiro dele, mas foi sucesso. Apesar do sucesso, Adoniran vivia com problemas financeiros. Para ganhar algum dinheiro, ele precisou se apresentar em boates e circos. Apesar do sucesso, Adoniran vivia com problemas financeiros. No final da década de 50, Adoniran compôs A Quis Gerarda. A marchinha de carnaval estourou nas rádios, mas provocou a ira da censura. Não pode. Mas, doutor Scrozov. Aldo Vandri. Mas, doutor, a música não tem nada demais. Por que não pode tocar? Sua música é tendenciosa. Tendenciosa e maliciosa, seu Adoniran. Ela é um verdadeiro atentado ao pudor público. Exagira, doutor Scrozov. Aldo Vandri. A marcha é boa e o povo canta. Canta. Canta e faz aquele gesto. Que gesto? Esse. E que história é essa de chora na rampa negão? Isso é marca de pinga no amor do piolho. Você gosta de salsicha com mostarda? Não pode. Não pode, Sra. Adoniran. O senhor muda a letra desta música ou não tem aqui, Gerarda, no carnaval de 1960. Aqui, Gerarda, aqui, Gerarda, o charutinho está cansado de chorar. Geralda saiu de casa, onde será que Geralda foi parar? Aqui, Gerarda, aqui, Gerarda, o charutinho está cansado de chorar. Ainda em 1960, a Duniran compôs um novo sucesso que não agradou Os Demônios da Garoa. Você não gostou da música? Não, não é o estilo dos Demônios da Garoa. Mas a letra dos Demônios é genial. Não, é boa, é boa, a música é boa. Só não combina com a gente. Combina. Vem cá, Duniran, não está errado, não, hein? Não é tiro ao alvo. É o certo mesmo, é tiro ao Álvaro. Agora, se a pessoa quiser falar tiro ao Álvaro, ao Álvaro pode, eu deixo. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o quê? Tá roa de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. O Demônios achava que naquela ocasião não ia dar sucesso àquela música. E de repente ele passou a música pra Pimentinha, pra nossa amiga Elis Regina, e estourou no Brasil inteiro. E aí depois ele chegou bravo. Tá vendo? Se não quiser gravar minha música, a música estourou. A música é boa, a música é boa. A versão de tiro ao Álvaro com Elis Regina só foi gravada 20 anos depois pro disco comemorativo de 70 anos. Mas ainda nos anos 60, Os Demônios da Garoa gravaram um dos maiores sucessos de Adonirã. Trem das 11. Música 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 Não são seus scripts, são notícias de jornais. Pra que guarda isso aqui, pô? Me dá um valor, me aposentaram, não acontece nada, tá? Eu acho que ele mesmo nunca se definiu muito bem. Então, assim, você tem momentos que vê o Adoniran sendo um cara super pra cima e, ao mesmo tempo, alguns momentos, assim, mais de baixa, né? Domingo nós fomos, não estamos lá no Bexiga Na rua Major, na casa do Nicola A mesa dela tem o bloco, saia uma baixa, tinha uma briga Era só pita que a voava, junto com a trajola Nós era estranho no lugar E não quisemos se meter Não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer Na hora H se enfiemos debaixo Da mesa fiquei matinho Que beleza, vindo em fora a brigar Sali a pouco, escutei uma patrulha Chegar e o sargento lhe ver a parar Não tem importância Vou chamar tuas ambulâncias Carma, pessoal, a situação aqui tá muito cínica Os mais pior, vai pras clínicas O domingo nós fomos, não estamos lá no Bexiga Na rua Major, na casa do Nicola Que equipe, Gigi E eu, sempre eu Sonto da tua pinetra E vai sem saber sentire Ridere, ridere, ridere Depois tem que ele te crie E recorde, jogonda Dequela cera em Guarujá Quando o mar Se portava via Ele me chamasse Aiuto Bachelo Aos 62 anos Com a popularidade resgatada E a inspiração A flor da pele A Dona Irã sentiu sua saúde E dar os primeiros sinais de fraqueza Mesmo assim Ele inventou a boemia diurna Regada a uísque Cigarro E caminhadas pelo centro de São Paulo Ele era um boêmio diurno E é verdade Ele saia todo santo dia Mas voltava lá pelas 6, 7 Ele venia pra casa Ele gostava desse contato com o povo Ele cumprimentava as pessoas Tinha a cara que batia a continência pra ele Venha ver Venha ver, Eugênia Como ficou bonito Ouvia tudo Ária, 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 Ária Eu já sabia que a Ária Era pra reunir o pessoal nosso E sair fora Ele não podia falar mais nada Ele estava no centro Andava, almoçava Ia pra Rádio Eldorado Deitava no sofá e dormia Compositor consagrado A Dona Irã continua em busca de trabalho Pra que chorar Quando alguém Carlos Zara já era Muito, mas muito fã Do Adonirã E Zara gostava Adorava contar Que um dia o Adonirã Chegou lá Na Tupi E entrou Falou Eu quero falar aí Quer dizer que você quer fazer novela Aqui na Tupi Mas você tem contato Com outro emissor Não tenho mais Agora vou ser contatado aqui Tá bom Eu tenho um papel pra você Na nova novela Mas que papel? Um pescador E o pescador fala muito O meu lema é o seguinte Microfone deles Câmera em mim Durante nove, dez meses Eu tive o grande privilégio De conviver com a Dona Irã Na equipe de atores E aí, como é que era O profissional Adonirã Ele é ator, né Ele decorava fácil Ele era fácil Vocês batiam peso Ele improvisava tudo Mulheres de Areia Doutor Carlinho Sabe se convida a trinta dias Sabe Foi essa primeira novela Que o Adonirã voltou pra televisão E foi um super sucesso Depois disso ele fez Os Inocentes E fez várias outras novelas Falei pra ele Vamos fazer um disco Ele falou Ah, mas eles vão querer E aí saiu o segundo disco A segunda capa Do segundo L.I.P O texto é do professor Antônio Cândido Que é um dos maiores Intelectuais vivos Desse país E o Antônio Cândido Escreveu uma contracapa Deslumbrante A fidelidade à música E a fala do povo Permitiram a Dona Irã Exprimir a sua cidade De modo completo e perfeito Esta cidade que está acabando Que já acabou com a garoa Os bondes O trem da cantareira O triângulo As cantinas do Bixiga A Dona Irã Não a deixará acabar Porque graças a ele Ela ficará misturada Vivamente com a nova Mas como o quarto do poeta Também Intacta Boiando no ar Ele chegou pra mim E falou que queria Conhecer o Antônio Cândido E ele fez uma bicicleta Pro Antônio Cândido E ele falou assim Mas eu vou levar um papel velho Eu vou dizer que é uma fruta Aí o Antônio Cândido Abriu aquele papel velho Tudo como ele falou Aí tinha aquela bicicletinha Linda, né? Esse dia O Antônio Cândido Que não era de bebê Tomou um mé E foi um papo maravilhoso Só sobre São Paulo Ele acompanhou todo esse crescimento Esse formigueiro se aumentando Para comemorar os 70 anos de Adonirã Os amigos programaram Uma série de homenagens Entre elas O lançamento de um terceiro LP Mas Adonirã Parecia amargurado Pelos anos de esquecimento Na marmita de tudo Tosse ovo frito Tosse ovo frito E você beleza O que é que você trouxe Arroz com feijão E bife à milanesa Da minha Tereza Aí quando chegou nessa parte Ele falou assim Carlinho Não canta Desculpe, volta a fita Não canta bife à milanesa Canta torresmo à milanesa Aí eu perguntei Mas por que Adonirã? Ele falou Porque não existe E você beleza O que é que você trouxe Arroz com feijão E torresmo à milanesa Cantei torresmo à milanesa Ele falou assim Carlinho, desculpa Vamos voltar a fita de novo Vamos colocar um torresmo à milanesa Por que só um? Porque é mais triste Enxadão da obra Bateu 11 horas Vamos embora, João Vamos embora, João O que é que você trouxe Na marmita dito Trouxe ovo frito Trouxe ovo frito E você beleza O que é que você trouxe Arroz com feijão E o corresmo à milanesa Da minha Tereza No carnaval de 1982 Adonirã foi tema de escola de samba Meses depois Trem das Onze Foi eleita uma das melhores canções Do século XX No festival Viva a Música Popular Brasileira Mas Adonirã Já não tinha mais forças Para comemorar Depois de algumas crises respiratórias Ele precisou ser internado Paisão Nita, minha filha Que bom te ver Eu trouxe uma visita Para você Meu neto Quando ele viu o neto Realmente Ele ficou muito emocionado Atender Olha meu neto Vó Ele vai ficar bem? Claro que vai, meu amor Claro Não se preocupe Você me promete uma coisa Prometo Você vai estudar violão Prometo E vai estudar italiano Promete E depois você vai para a Itália Pegar o dinheiro de trenazões Que aqueles filhos da mãe me devem Matilde, chama a enfermeira Está na hora do meu uísque Na tarde de 23 de novembro de 1982 São Paulo ficou de luto Adonirã faleceu nos braços da mulher Matilde Mas como disse o professor Antônio Cândido Adonirã é dos tais Que foram feitos para não morrer Eu também Um dia foi uma brasa E acendi Muita lenha no fogão E hoje o que é que eu sou São Paulo São Paulo sem o Adonirã Não é mais o mesmo São Paulo Parece que ele era o cara Que deixava São Paulo romântico Hoje sinto que perdi muito Porque o Adonirã é uma figura muito rica É uma pessoa muito rica Cada vez que eu entro em contato Com alguma lembrança que alguém tem dele Ou mesmo com a letra de uma música dele Eu fico espantado Se tu pudesse mandar um recado para Adonirã Que ele nos ouvisse aqui O que tu diria para ele? Eu pediria a bênção a ele A bênção João Rubinato A bênção Adonirã Barbosa A bênção palhaço A bênção artista A bênção ator Ele era um forte E se você andar pelas cidades Vai lá Sai andando pelas cidades Você encontra um monte de Adonirã E o rádio que hoje Grande cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Música Sou um filho único Tenho minha casa pra olhar Pai, sai, 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 sai Pai de calimundu, Pai de calimundu, Pai de calimundu